Música Olá, muito boa tarde. Em uma semana, aumenta de 10 para 18 números de mortes pela OH1N1 no estado. Os números foram revelados hoje pela manhã no moletim epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde, que também monitora a situação da dengue, zika e chikungunya no Rio Grande do Sul. Até o momento já foram notificados 593 casos de síndrome respiratória aguda grave. Esses casos são testados para o influenza e outros 5 vírus. O estado já registra 45 mortes pela doença. São 18 vítimas do influenza. Duas mortes ainda estão sendo investigadas e 25 pessoas morreram por complicações causadas por outros vírus que não são atacados pela vacina. Por isso, a Secretaria da Saúde salienta a importância da prevenção. A campanha de vacinação no Rio Grande do Sul inicia na próxima segunda-feira, quase uma semana antes da campanha nacional. O estado já recebeu e distribuiu 48% das doses. Mas, nesse primeiro momento, não vai ter vacina para toda a população-alvo. As pessoas têm que entender, nós vamos ter vacina para todos. Nessa primeira semana, nós vamos ter vacina para 50% da população. Então, os outros 50% vão ser vacinados no restante do período. A Secretaria da Saúde também divulgou os números do monitoramento da dengue, chikungunya e zika vírus. Os casos de dengue, que surgiram cedo esse ano, agora começam a diminuir. Dos 837 casos confirmados, 614 foram contraídos dentro do estado. A chikungunya ainda não tem casos contraídos no Rio Grande do Sul. Das 254 notificações, 16 foram confirmadas. Os casos de microcefalia ou alterações no sistema nervoso central provocados pelo zika vírus, são 398. 21 foram confirmados. 7 foram contraídos dentro do estado. Na semana que vem, acontece um mutirão no hospital de clínicas para concluir os casos que ainda estão sobre investigação. Nós queremos que num dia, todas as crianças saiam do hospital de clínicas com uma definição. Ou elas têm microcefalia, casos confirmados, ou elas vão ser descartadas. Hoje nós temos um número considerável aí de crianças que estão sendo ainda investigadas. E é importante para que essas mães possam ter essa confirmação, cria sempre uma situação de muita ansiedade dentro da família, e também porque nós precisamos encaminhar para o atendimento. A campanha de vacinação contra a gripe na rede municipal de saúde começa nesta segunda-feira. Durante os 25 dias em que a imunização será prioridade, a meta é chegar a pelo menos 80% dos integrantes do grupo de risco. A vacina é um importante instrumento de combate e controle da gripe. A vacinação vai acontecer em 142 unidades básicas de saúde de Porto Alegre, das 8 da manhã às 5 horas da tarde, de segunda à sexta-feira, até o dia 20 de maio. No próximo sábado, dia 30, os postos estarão abertos num grande dia nacional de mobilização. Podem receber a vacina idosos, gestantes, indígenas, crianças de 6 meses a 5 anos de idade e portadores de doenças crônicas. Neste primeiro lote, foram disponibilizadas 207 mil doses de vacina. Alguns postos já estão recebendo material. O posto da Vila Mapa recebeu 1.200 doses, o que não é suficiente para toda a população que deve ser atendida. Mesmo assim, o início da campanha de vacinação está mantido para a próxima segunda-feira. A orientação é que venham os grupos prioritários, as pessoas têm que vir ao posto para se vacinar e nós estamos aguardando novas doses, né? Esperamos que todos sejam vacinados e esse é o nosso objetivo. E se a vacinação na rede pública começa na próxima segunda, na rede privada, ela ocorre desde o início do mês? Entretanto, a alta demanda faz com que nem todos que procuram a vacina consigam ser atendidos. Algumas clínicas chegam, em média, a vacinar 500 pessoas por dia. Depois de duas longas semanas, a procura finalmente teve fim. Fernando está vacinado. É uma questão preocupante, vários postos de vacinação muito lotados, as vacinas em falta e a gente tem que vir cedo para conseguir a vacina, né? É uma questão de saúde pública que tem que ser bem priorizada. Para esta professora e o filho, que vieram de TAPES, a busca pela vacina foi ainda mais demorada. Foram três semanas ligando para inúmeras clínicas. A gente quer se prevenir, então... Meu marido mora aqui em Porto Alegre, já fez a vacina. A gente mora no interior e lá a gente não tem acesso. Então a gente veio aqui para tentar conseguir a vacina hoje. Eu e meu filho. O movimento dessa clínica no bairro Menino Deus é intenso. E o lote de mil vacinas recebido ainda nesta quarta-feira está praticamente no fim. Próximos dias a expectativa é de não ter vacina. A unidade da vacina aqui custa 110 reais. Um investimento que para muitos vale a pena. Nós precisamos ter esse cuidado conosco, com a família, para que possa seguir nossa vida normalmente. Região metropolitana com uma sexta-feira bastante nublada. Há chance de garoas localizadas em Porto Alegre ao longo do dia. As máximas hoje não ultrapassam os 26 graus. Em Novo Hamburgo, condição de tempo semelhante. As temperaturas ficam entre 18 e 26 graus. O litoral norte também registra uma sexta-feira com muitas nuvens. Máximas de 26 graus em Tramandaí. A defesa civil da fronteira oeste segue em alerta por causa da cheia do rio Quaraí. O rio transbordou por causa das chuvas dos últimos dias no Brasil e no Uruguai, ultrapassando o nível de alerta, que é de 8 metros. Cerca de 97 famílias foram atingidas e estão recebendo abrigo em casas de familiares e em locais públicos de Quaraí. Buscando encontrar soluções para problemas ambientais, Estância Velha está realizando frequentes fiscalizações na cidade, como terrenos, baldios, matas e arroios. A iniciativa da Secretaria do Meio Ambiente e Guarda Municipal é uma resposta às constantes reclamações de moradores do município que relatam um descaso com o saneamento público. Detalhes na reportagem da TV Fevale. Com pouco mais de 46 mil habitantes, Estância Velha é uma das 32 cidades que fazem parte da bacia do Rio dos Sinos. Esse grupo fiscaliza pontos estratégicos do município, como os arroios, por exemplo, que podem ser alvo fácil para despejo irregular de efluentes químicos. Daí a gente vem no local, verifica a cor, a cor da água, o odor e o pH, a condutividade, a temperatura da água. Essas são as análises que a gente faz em campo. As multas ambientais podem variar entre 50 reais e 50 milhões de reais. De acordo com o Secretário do Meio Ambiente, nos últimos anos, as empresas da cidade têm se conscientizado e dificilmente são autuadas por irregularidades. O que preocupa mesmo os especialistas é a falta de saneamento básico. O grande vilão do arroio, não só nosso, como do Rio dos Sinos, o grande vilão é o esgoto. Enquanto nós não tivermos um tratamento de esgoto sanitário, coisa que já deveria estar implantada aqui no Rio Grande do Sul há mais de 50 anos, infelizmente essa é a grande questão. Estância velha há mais de um ano espera pela construção de uma nova estação de tratamento de esgoto. Por enquanto, no local previsto para a obra, existem somente tubos de concreto e uma placa. A companhia responsável pelo projeto não quis gravar entrevista. Através de nota, afirmou que a obra foi paralisada, pois os terrenos não foram liberados, mas que ainda no primeiro semestre de 2016, a situação deve ser regularizada. A única estação de tratamento de esgoto que existe na cidade de Estância Velha é essa daqui, que está atrás da cerca. A nossa equipe não foi autorizada a entrar, mas os moradores aqui da região relatam que há mau cheiro, falta de manutenção e até mesmo proliferação de insetos. Mosquito, tem bichos, tem lagarto, a gente vê às vezes lagarto correndo ali, a gente vê rato, a gente vê barata, muito, muito mosquito. Quando estraga o motor, infelizmente leva um mês e meio, dois meses para ser refeito uma bomba que é de 30 anos atrás. E como que fica o cheiro para o senhor que vive do lado? Terrível. Sobre esta estação, a Corsã não respondeu nossos questionamentos, apenas informou que é uma construção antiga e abastece apenas 500 casas. Bom, o TV Repórter deste domingo vai contar a história de quatro dos mais antigos jornais em circulação no Estado. Os jornais O Progresso, no Monte Negro, o Diário Popular, de Pelotas, Gazeta de Alegrete e Correio do Povo de Porto Alegre. O programa foi realizado por emissoras parceiras e pela equipe de reportagem da TVE. No domingo, o TV Repórter vai ao ar em novo horário, às 8h30 da noite, com reprise na quarta-feira, às 10h da noite. O jornal Gazeta de Alegrete foi fundado em 1882 para combater a escravidão no Brasil. De lá para cá, se caracterizou como um veículo que valoriza a cultura do Rio Grande do Sul. Desde que começou a ser impresso em 1890, o Diário Popular se notabilizou por coberturas de fatos que marcaram a zona sul do Estado. Já o Correio do Povo, criado em 1895, nasceu com a proposta de ser um jornal apartidário, em oposição aos principais jornais da época, que eram ligados a partidos políticos. Quando iniciou as atividades, em 1901, o jornal O Progresso, de Monte Negro, era editado em duas línguas, o português e o alemão. A história do Rio Grande do Sul está presente nas páginas de todos eles. A Serra Gaúcha tem uma sexta-feira de muita instabilidade. Dia nublado em Caxias do Sul, com chuva a qualquer hora. Máximas de 24 graus. No norte do Estado, o dia será de sol com muitas nuvens. Há chance de chuvas ao longo da sexta-feira. Máxima de 25 graus em Passo Fundo. Na região noroeste, as pancadas de chuva devem ser registradas mais para o período da noite. Em Ijuí, temperaturas não ultrapassam os 26 graus. Da janela lateral Do quarto de dormir Vejo uma igreja, um sinal de glória Vejo um muro branco e um voo, um pássaro Vejo uma grade, um velho sinal Veja daqui a pouco o Guarda Municipal faz reciclagem para uso de arma de fogo. E em instantes, saiba como as escolas ensinam Descobrimento do Brasil, comemorado em 22 de abril. Viva o Guarda Municipal faz reciclagem Mas nós vivemos em diferentes lugares. Fronteira Oeste com sol entre algumas nuvens nesta sexta-feira. Não chove em Uruguaiana, onde as temperaturas não passam de 23 graus. Em São Borja, o dia será bastante nublado, com previsão de chuva para a tarde e a noite, máxima de 28 graus. Alegrete registra um dia com sol entre muitas nuvens, sem chance para chuva. Máxima na casa dos 23 graus. Vamos falar agora de segurança, porque a Guarda Municipal de Porto Alegre realiza o treinamento anual para utilizar armas. O curso com 80 horas de qualificação é considerado fundamental para atender uma demanda pela corporação que cresce na capital. A Guarda Municipal de Porto Alegre conta com 790 servidores. Desses, 250 são guardas armados. O treinamento e reciclagem para uso de arma de fogo acontece todos os anos. Com o aumento da violência na capital, a Guarda Municipal tem sido mais demandada pela comunidade. A Guarda Municipal sempre atuou no flagrante delito. E no flagrante delito, todos podem, qualquer cidadão pode. E a Guarda, sendo capacitada e treinada para isso, ela sempre atuou no flagrante. Porém, hoje, o que mudou é a demanda. O curso tem 80 horas de qualificação entre aulas presenciais e à distância. A capacitação atualiza conceitos teóricos da legislação, além das técnicas, práticas e operacionais da Guarda Municipal. Hoje é o último dia para os profissionais brasileiros com registro nos conselhos de medicina concorrerem no programa Mais Médicos. Ao todo, são 1.400 vagas oferecidas. Segundo o Ministério da Saúde, os resultados serão conhecidos na terça-feira, dia 26 de abril. Entre os dias 27 e 28 de abril, os candidatos deverão escolher quatro opções de município. A expectativa é de que os profissionais selecionados comecem a trabalhar em 16 de maio. No caso de as vagas disponíveis não serem preenchidas por médicos brasileiros com registro no país, o Ministério da Saúde abrirá inscrições para profissionais brasileiros que se formaram no exterior. Mais informações no sistema do programa na internet. Nosso assunto agora é política. Em tempos de combate à corrupção, cargos no governo do Estado só poderão ser ocupados por quem tiver a ficha limpa. A nova regra aprovada pela Assembleia Legislativa ainda precisa ser sancionada pelo governador. O ficha limpa já existe desde 2010, quando se tornou lei. Projetos de iniciativa popular como esse dão ânimo aos eleitores. Só assim que nós vamos conseguir funcionar. Só com novas leis, com muita seriedade. A única solução não é só a ficha limpa, tem que ter mais pressão do povo em cima, da educação. Não adianta até a lei não ser implementada. Nos moldes da lei federal, o projeto gaúcho determina que pessoas inelegíveis, julgadas e condenadas em segundo grau, não possam ser nomeadas para todos os cargos públicos estaduais de caráter efetivo, em comissão ou com gratificação de função. Nós estamos num momento que as ruas clamam por menos corrupção. A moralidade é o que todos esperam de quem ocupa cargos públicos. Estabelece um padrão, justamente da moralidade pública, no sentido de filtrar pessoas que infelizmente tenham pendências sérias. A proposta foi aprovada de forma unânime, mas alguns deputados fazem uma ressalva sobre o texto que segue para a sanção do governador. O problema desse projeto é que ele não vale para o presente e, obviamente, muito menos para o passado. Ele apenas é para o futuro. A data de 22 de abril é marcada oficialmente como o dia em que a coroa portuguesa anunciou o descobrimento das terras brasileiras no ano de 1500. E hoje, como é que essa data é lembrada nas aulas de história do nosso ensino básico? É o que nos mostra a reportagem da TV Cultura do Vale, nossa parceira na região de Monte Negro. Como foi essa chegada dos portugueses? Quem nos conta é essa turma de estudantes da escola Dr. Walter Bellian de Monte Negro. Os alunos aprenderam com o professor de história Rodrigo Dias. Segundo o Mário Del Piori, quando eles chegaram aqui, eles chegaram ao amanhecer, mas eles só desembarcaram no outro dia. Daí, de manhã, eles tiveram os primeiros contatos com os índios, só tendo à noite para conhecer a nova terra São Salvador. Segundo o Sérgio Buarque, de Holanda, o que os portugueses iam buscar era, sem dúvida, a riqueza, mas a riqueza que custa ousadia e não a riqueza que custa trabalho. A mesma que eles estavam acostumados a alcançar na Índia com os metais e com as especiarias. Quando é usado o termo descobrimento do Brasil, parece que nossa terra não era habitada antes da vinda dos portugueses. Isso é desconsiderar a presença de mais de 5 milhões de indígenas que já habitavam o país muito tempo antes do fato. Por isso, muitos historiadores preferem falar em chegada dos portugueses ao Brasil. É um descobrimento para os portugueses, mas nós tivemos muitos descobrimentos, então, quando os índios chegaram aqui, eles descobriram o Brasil, os portugueses descobriram o Brasil, os alemães descobriram o Brasil, os italianos, os negros, forçadamente, mas chegaram aqui também. Então, são muitos povos que chegaram aqui. A questão é que os portugueses vieram para cá com o objetivo claro, de explorar o Brasil, e não tinha a intenção de desenvolver. Eu acho que ainda nos falta descobrir o Brasil. Acho que o povo brasileiro ainda precisa descobrir as riquezas do Brasil, no sentido de distribuir essas riquezas. A região central do estado tem uma sexta-feira instável. Em Santa Cruz do Sul, o sol aparece entre muitas nuvens, com chance de chuva ao longo da tarde e da noite, mínima hoje de 17 graus. Em Santa Maria, chuva a qualquer hora, intercalada com o sol entre muitas nuvens, máxima de 25 graus. Em Cachoeira do Sul, as pancadas de chuva também devem ser registradas até a noite, mínima de 17 graus e máxima de 25. Veja a seguir, quarto seminário nacional de inclusão digital discute novas tecnologias em passo fundo. E também, semana estadual do livro, sarau poético na biblioteca pública busca incentivar o hábito da leitura. Dia de sol com algumas nuvens em Bagé nesta sexta-feira. A nebulosidade vai diminuindo ao longo da noite e as temperaturas não passam dos 22 graus. Pelotas com sol entre muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado à noite, máximas de 25 graus. Condição do tempo semelhante em Rio Grande. Os termômetros variam entre 17 e 24 graus hoje. Foram 40 anos de uma carreira incontestável e de grande influência para a música pop. Multi-instrumentista, dançarino, respeitado e idolatrado por artistas renomados. E tudo isso ainda é pouco para descrever a vida e a obra de Prince Rogers Nelson, mais conhecido apenas pelo primeiro nome. O Prince, que partiu nesta quinta aos 57 anos de idade. Mas quem vai falar mais a respeito deste cantor é a apresentadora do programa Estação Cultura, Liz de Bortoli, que está lá na FM Cultura. Boa tarde, Liz. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. Pois é, né? Mais uma estrela terrestre partiu para um outro plano. Prince é considerado um dos maiores ícones pop de todos os tempos e um dos mais conhecidos também, né? Após ter vendido mais de 100 milhões de discos em todo o mundo. Bom, a sua carreira começou no fim dos anos 70, quando ele lançou o seu disco, o seu primeiro álbum For You, pela Warner Bros. Foi um dos únicos álbuns que ele lançou aí por gravadora, né? Extremamente talentoso, o álbum tem todas as faixas escritas e executadas pelo Prince, exceto Soft and Wet. Conhecido o Workaholic, Prince chegou a lançar um disco por ano, trazendo temas ainda controversos à época, principalmente de teor sexual. Em 1981, Prince lançou Controversy. E com o single de mesmo nome, ele chegou pela primeira vez às paradas de sucesso internacionais. Mas foi Purple Rain, disco e filme lançados em 1984, que atestaram a sua condição mundial de superstar. O disco vendeu 20 milhões de cópias e ficou 24 semanas consecutivas nas paradas de sucesso da Billboard. O filme chegou a arrecadar 80 milhões de dólares somente nos Estados Unidos. Simultaneamente, Prince era a estrela do filme, single e álbum número um também lá nos Estados Unidos. Purple Rain ainda recebeu o Oscar de Melhor Canção Original em 1985 e seu álbum foi colocado como o 15º maior álbum da história pela revista Time. Seu último trabalho, Hit and Run Phase 2, lançado no fim do ano passado apenas em streamings, contém tudo o que Prince sempre fez de melhor. Fusão de ritmos, principalmente negros, como o R&B, o funk, o soul e o rock, letras marcantes. E tudo sempre com um tom moderno, já que o multi-instrumentista sempre foi da vanguarda mundial. O Mundus perdeu mais uma estrela, mas a gente sabe que as suas músicas sempre tocarão nas festas mais animadas e que o seu legado sempre será uma grande referência para os músicos de todos os cantos. Por hoje é isso, pessoal. Tenham todos aí um ótimo final de semana. E a gente se encontra ainda aqui pelas ondas sonoras da 107.7. A Serra Gaúcha recebe até domingo a 5ª edição do Festival Brasileiro de Música de Rua. O evento leva para espaços públicos, como praças e estações de ônibus, apresentações de bandas e grupos da região. Desde o dia 15 de abril, o festival passou por 5 cidades da Serra e encerra neste final de semana em Caxias do Sul. Ao todo serão 101 shows dos mais diversos ritmos musicais. Passaram a madrugada na universidade, jogando videogame e aprendendo mais sobre RPG, mangás e mundo nerd. Foi exatamente isso que os participantes do 4º Seminário Nacional de Inclusão Digital fizeram esta semana lá em Passo Fundo. A proposta era discutir as novas tecnologias na leitura e na escrita por meio da interação entre pessoas e ferramentas digitais. A reportagem é da UPF TV, nossa parceira na região norte. Enquanto a maioria das pessoas já estava pensando em dormir, essa galera recém chegava no espaço Mundo da Leitura na UPF. Munidos de celulares, computadores e tablets, os apaixonados por games e tecnologia participaram do 1º Laboratório de Cultura Digital do CENID. E se engana quem pensa que a intenção era apenas virar a noite simplesmente jogando videogame. O nosso mote do CENID como todo é a liberdade digital de aprender. De onde é que vem isso? Vem de um grupo de pessoas que cria mecanismos para poder aprender o que quer, quando quer, quando não quer na internet. As horas passavam e ninguém ia embora. Pelo contrário, eles acompanharam oficinas de desenho, de mangá e de RPG, além da exibição de animes, séries e filmes da cultura geek. Teve também quem não se desgrudou dos games. Tudo preparado para estimular a reflexão sobre os processos de construção do conhecimento, no contexto das inovações tecnológicas. O que a cultura geek quer dizer à educação? Qual é a oportunidade que nós temos em abrir os olhos e conhecer um pouco a dinâmica dessa lógica da colaboração, do fazer juntos, do trabalhar de madrugada, do não precisar estar em um espaço específico para poder se divertir, para buscar informações, para imaginar, para ter criatividade, para resolver problemas. A movimentação no mundo da leitura atraiu não só quem participava do CENID, mas também os adeptos à cultura nerd de passo fundo, que ajudaram a promover a primeira edição do laboratório. Eu fiquei muito surpresa com a proposta da UPF, porque geralmente é uma coisa que a gente sempre está procurando um espaço para fazer. Essa proposta da madrugada, a gente ficou, nossa, vocês querem abrir de madrugada para a gente na segunda, assim, que loucura. Loucura é entrar no mundo da leitura e dos games e sair de lá com a cabeça fervilhando de ideias, prontas para serem aplicadas dentro da sala de aula, por exemplo. Eu alio sempre o meu trabalho de arte com tecnologias, né, com jogos, enfim, que eu possa fazer com que haja um link entre as atividades, né, que elas se tornem bem mais interessantes. E a Biblioteca Pública do Estado, localizada no centro de Porto Alegre, está promovendo uma série de atividades para incentivar a leitura. É a semana estadual do livro e dentro da programação do projeto, um sarau literário reuniu na última quarta-feira, dentro do Salão Nobre da Biblioteca, um grupo de escritores e amantes da poesia. De Adélia Prado a Fernando Pessoa. A leitura de diferentes autores, que na maioria das vezes é silenciosa e individual, aqui ganha voz. No sarau da Biblioteca Pública do Estado, cada pessoa é convidada a apresentar os poemas de seus escritores preferidos, ou ainda mostrar textos de autoria própria. A ideia é trazer a pessoa para dentro da biblioteca, fazer com que ela conheça o acervo, com que ela tenha contato com outros escritores também, porque a leitura é a base de tudo, né. De onde vem esta náusea? De onde o cansaço de eras? Cristina Macedo apresentou sua mais recente obra, chamada Do Arrebatamento. Para ela, atividades como o sarau literário têm sido importantes para a divulgação da poesia. De onde a caramba, tapada, a tapa, mascarada. Sei de delírios e vertigens. De mim, nada sei. Eu acho que melhorou a posição da poesia, acho que o pessoal está lendo mais poesia, está escrevendo mais. Acho que a própria internet, as redes, também deram mais ênfase à poesia hoje em dia. Para quem participa há mais tempo, ou para quem acabou de chegar, o sarau representa um espaço de troca e autoconhecimento. Eu não queria muito o início, falei que ia só assistir, fiquei sentindo no fundão lá. Mas aí, no fim, vi as pessoas reclamando, e também tive vontade, assim, foi uma coisa espontânea, natural. Com as atividades da Semana Estadual do Livro, a Biblioteca Pública do Estado pretende atrair a atenção de novos leitores. O espaço conta com um acervo de 240 mil livros, muitos ainda disponíveis apenas para consulta. Mas a previsão é de que aumente o número de exemplares para empréstimo. Seja para pesquisar, ler ou se expressar, a ideia é que o público possa vivenciar a literatura. O canal aberto encerra com um pouco mais da obra do músico Prince, que morreu nesta quinta-feira, aos 57 anos. A seguir, falando de jogo, mais informações no segundo dia, são às sete da noite. Uma boa tarde, bom final de semana. O canal aberto, bom final de semana.